Olá, meu nome é Romulo Breno e irei apresentar meu trabalho de iniciação científica intitulado Caracterização de ratas expostas à dieta rica em sacarose durante a gestação e lactação, orientado pelo professor doutor Antônio Marcos de Andrade Paz. Atualmente, o consumo de açúcar e de adição tem sido associado ao surgimento de diversos problemas de saúde, como obesidade. Durante o desenvolvimento uterino, a gestação e lactação estão sendo estudadas como períodos de grande relevância para o desenvolvimento de distúrbios metabólicos na infância e na vida adulta. O objetivo deste trabalho é investigar o impacto do consumo excessivo de açúcar e de adição em fases específicas do desenvolvimento, sem programação metabólica e marcadores epigenéticos de maior prognóstico cardiometabólico. Objetivos específicos. Caracterizar o perfil reprodutivo morfológico e funcional de ratas uísta, cujas mães foram expostas a uma dieta rica em sacarose durante a gestação e lactação, com relacionadas a alterações reprodutivas com o perfil metabólico glicolipídico dos mesmos animais. Para isso, ratas uísta foram divididas em dois grupos, um grupo controle que recebeu dieta padrão com 10% de sacarose e um grupo DRS que recebeu uma dieta com 25% de sacarose. Essas ratas foram cruzadas com ratos da mesma idade e a sua pródula recebeu dieta padrão até os 30 dias de vida. Aos 30 dias de vida, a pródula foi eutanasiada e foram coletadas amostras de sangue para testes de homeostase glicêmica e resistência à insulina, bem como análise bioquímica, e amostras de fígado, pâncreas, tecido adiposo, ovários e músculo para morfometria. Em relação aos resultados, a tabela e a figura demonstram que a pródula de ratas DRS apresentou maior peso ao nascer do que a pródula de ratas controle. A pródula de ratas DRS apresentou índice de li superior à pródula de ratas controle. A pródula de ratas DRS apresentou maior acúmulo de gordura peripancreática e tecido adiposo marrom do que a pródula de ratas controle. Quanto aos parâmetros reprodutivos, a pródula de ratas DRS apresentou ovário com maior peso quando comparada à pródula de ratas controle. A pródula de ratas DRS apresentou dosagem de triglicerídeo superior à pródula de ratas controle. Resultado semelhante foi observado em relação à dosagem de colesterol. A pródula de ratas DRS apresentou intolerância à glicose, conforme observado na glicemia em jejum do GTT e sua respectiva área sobre a curva. Houve diferença significativa no índice T-YG entre a pródula de ratas DRS e a pródula de ratas controle. Inclui-se que a ingestão de alimentos com alto teor de açúcar de adição, como a sacarose, induz alterações metabólicas, como aumento de peso e alterações do perfil glicolipídico, bem como alterações em aspectos reprodutivos, como aumento observado nos ovários. O período de gestação e lactação são janelas de grande relevância do ponto de vista da programação metabólica para o desenvolvimento de distúrbios metabólicos reprodutivos na prole. Ainda não se esqueça de fazer o que a gente se esqueça de fazer o que a gente se esqueça de fazer. Obrigado.